Pessoal, o Alisson Engenheiro aqui novamente. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fabricação de lajes, uma parte um pouco mais teórica, depois a gente vai complementar com a parte prática. Sobre a laje pré-moldada, falando em pré-moldados, vou indicar pré-moldados para o cliente, não vou fazer maciça, não vou fazer outro tipo de laje, não vou fazer protendida, não vou fazer nada. Vou indicar uma laje a uma casa e tal, vou indicar uma laje pré-moldada. Mas qual a laje pré-moldada que eu vou indicar? Bom, as lajes pré-moldadas, elas começam a partir, é lógico que nós temos o trilho tradicional, o trilho convencional, esse é usado mais para casas de vãos pequenos, casas projetos pequenos, casas de 60 metros, 50 metros, casas de vãos pequenos de 3 metros até 3,5 metros. Você pode utilizar a laje tradicional, a laje convencional, que é o trilho dela, o trilho, algumas pessoas chamam de trilho ou de rigota, de concreto. A laje é constituída do trilho, da lajota, aí vai o trilho, a lajota ou isofor que seja. Então, esse trilho, essa peça, esse elemento estrutural, você tem a treliça, que nós estamos falando de pré-moldadas, você tem a treliça, se você tem também a laje tradicional ou a laje convencional. Muitas cidades, muitos lugares, nem fabrica mais dela. Aí já entra na H8, mas falando dela o pessoal conhecer. Muitas cidades. Muitas cidades. Muitas cidades. Muitas cidades. Muitas cidades. Muitas cidades. Muitas cidades.